Olá, você está conectado na TV Medicina e Saúde. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube e às nossas plataformas de áudio. Hoje eu recebo o médico anestesiologista Mauro Assad, que vai falar a respeito de um evento que irá acontecer nos dias 27 e 28 de julho aqui em Cascavel e que já movimenta diversas áreas por sua programação voltada para a gestão pública e privada. Olá, tudo bem, doutor Mauro? Seja bem-vindo. Fala um pouquinho como que é esse evento, o que representa esse evento e quais são os objetivos dele. Olá, Soraya, obrigado pelo convite. Bom, esse evento é um evento que a gente tentou bastante trazê-lo para cá. Contextualizando um pouquinho, essa é a terceira edição do Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada da Saúde. E só para contextualizar, antes de dizer os nossos objetivos, que são muitos, né, a área da saúde, ela está passando por uma transformação muito grande, né, especialmente depois desses últimos anos aí de tantos acontecimentos que transformaram bastante a linha de cuidado. E também a modelo de gerir os recursos, né, então a gente vê uma população envelhecendo, né, a longevidade está cada vez maior, as pessoas ficando cada vez mais comórbidas, né, ou seja, tendo mais doenças associadas, né, cronicamente, a judicialização vem aumentando, a necessidade de maior entrega de valor para os pacientes e a gente sabe que esses recursos que a gente tem são finitos. Então, tornou-se, né, um grande desafio para que os administradores e gestores consigam alocar da melhor forma esses recursos. Então, os objetivos do... e o detalhe também, eu como médico sou suspeito para falar, nem na residência, nem na nossa graduação, a maioria das escolas médicas, elas não estão... eles não fazem a educação da gestão. Verdade, não preparam o profissional para isso, né? Isso, muitas vezes o profissional médico, ele acaba gerindo o seu negócio, o que vai acontecendo, algum cargo de tomada de decisão acaba aparecendo para ele sem que ele tenha, de fato, conhecimento técnico para isso. Então, os objetivos do evento são para que a gente debata, traga grandes tomadores de decisão da saúde, grandes diretores, enfim, para que eles tragam para a gente, através de mesas de debate, é temas que fazem toda a diferença numa gestão de qualidade. Então, serão debatidos temas como liderança, modelos de remuneração, aspectos legais e de judicialização na saúde, entrega de valor ao paciente, processos de certificação e acreditações, que está muito em alta, né, entre vários outros temas que a gente vai ter aí, também terão alguns mini cursos, que é para tentar trazer para os acadêmicos, especialmente ali os da FAG, o local onde vai sediar o evento, para que mobilize esse pessoal e eles passam a ter uma visão que esse tipo de coisa existe. Exatamente, é muito, muito amplo, né, a gente está falando de saúde aqui, foi-se aquele tempo, daquele modelo de saúde que era muito fechado, né, era uma caixa, não tem, hoje é muito amplo, como o doutor Mauro está falando. Imagine os cases, né, que serão expostos ali. Doutor, você comentou aí que vai ser assediado no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgas, a FAG, como a gente conhece, que é parceiro do Simpós, juntamente com o Hospital São Lucas e o Caop, né, que é a clínica de anestesia do Oeste do Paraná, Centro Médico Gastroclínica também está participando e eles são bem expoentes nessa questão de inovação, de empreendedorismo, né. Fala um pouquinho sobre a programação para esses dois dias do Simpósio. Bom, além desses parceiros, a gente teve a felicidade do Instituto RG, que foi quem idealizou o evento, né, e que ele está nos auxiliando fortemente na realização desse evento. Bom, basicamente teremos uma palestra de abertura, que a gente teve a felicidade de conseguir o doutor Gonzalo Vecina, que foi fundador da Anvisa, foi presidente da Anvisa muitos anos, secretário de Saúde de São Paulo, CEO do Ciro Libanês, então um craque, um craque da gestão, da saúde também. Então ele fará uma palestra de abertura. E depois teremos cinco mesas de debate. A ideia é que cada mesa de debate tenha gente, tanto do público como do privado, para não ficar uma ideia viesada para nenhum lado, né. E nas mesas de debate teremos uma mesa sobre gestão estratégica do público e do privado. Teremos uma mesa de debate na qual eu moderarei, junto com o doutor Sagaia, do Centro Médico Gastroclínica, sobre inovação e empreendedorismo, com outros craques também aí da inovação, de startups também. Teremos uma mesa de debate sobre modelos de remuneração. Teremos sobre judicialização na saúde, liderança. E também teremos minicursos, que, para quem é aluno da FAG, os horários que eles estiverem presentes nos debates serão computados nas suas respectivas cargas horárias e os minicursos eles gerarão certificados pela FAG. Então tem minicursos de diversos temas, que muita gente estava me perguntando, ah, então é um evento para quem é da gestão da saúde. Não necessariamente. Todos os profissionais que permeiam a área da saúde ali, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, pessoal de engenharia clínica, engenharia de produção... Eu ia te perguntar qual que é o público específico. Na verdade, você falou aí dos acadêmicos da FAG, mas está aberto aos outros acadêmicos também de outras instituições. É um evento aberto? É um evento aberto, híbrido, que ele também tem transmissão online. A questão dos acadêmicos da FAG é porque, pela parceria, a FAG está nos auxiliando. Eles têm inscrição gratuita e apenas com 1 kg de alimento no dia do evento. Doutor, a gente está falando aí, eu fico imaginando, o debate de ideias que permeiam o atual cenário brasileiro na área da saúde, sem dúvida, vai ser o grande mote desse evento. Esses desafios todos, que vão ser expostos, que vão ser debatidos, aumentaram em relação à edição anterior do simpósito, que acho que foi em 2019, antes da pandemia. Quais dificuldades ou desafios foram potencializados nesta área nesses dois últimos anos? Você consegue já elencar, imaginar isso daí? Olha, isso dá uma conversa para muitas horas aí. Mas vamos lá. O que nota-se de mais evidente é que a saúde sofreu uma disrupção muito grande, um impacto muito grande, onde ela precisou de se reinventar. Então, surgiu-se uma demanda de pacientes contaminados, infecciosos, por conta do COVID. Só que também os outros pacientes continuavam tendo seus problemas crônicos, alguns problemas agudos. Precisou-se de alocação de uma série de recursos, de equipamentos, insumos, para uma situação específica, e a gente não podia deixar de lado as outras coisas que continuam acontecendo, independente da pandemia. Outras coisas também, algumas barreiras que existiam, algumas resistências que existiam, elas passaram a ser vistas com outros olhos. Por exemplo, a telemedicina. O avanço, hoje a gente está vivendo um momento de revolução tecnológica, onde está tendo muito avanço enorme, incrível, de startups, de prontuários eletrônicos, sistemas de gestão que estão auxiliando fortemente as tomadas de decisões, acelerando as tomadas de decisões, muito impulsionado pelas inteligências artificiais. A gente vai debater bastante esse tema lá. Então, eu vejo que esse foi o principal desafio, esse mais marcante. Se a gente fosse pontuar, seria isso. É, na minha opinião, isso daí. Mas, para a gente que está aqui, acostumado muito a falar sobre saúde, sempre em contato com os profissionais dessa área, isso ficou muito latente. Nesse pós-pandemia, até durante, a gente já estava vendo todo esse desenvolvimento, né? Esses desafios que estavam aparecendo. Nosso tempo aqui é muito curto, né? Como o doutor Mauro falou, se a gente pudesse falar mais sobre isso, mas nós estaremos, a TV Medicina e Saúde estará no simpósio. A gente vai mostrar para vocês depois tudo o que vai acontecer em primeira mão. Então, vai ter também o formato híbrido, né? Como você falou, isso é importante, né? Para poder. A gente vai falar daqui a pouquinho de como você vai fazer a inscrição. É importante que o maior número possível de pessoas que atuam nessa área sejam alcançados por esse simpósio, que realmente vai contribuir muito para o desenvolvimento das instituições e dos profissionais envolvidos. Gente, como o doutor Mauro falou, público, então, profissionais da saúde e áreas afins, acadêmicos, né? De medicina, das outras áreas de saúde também, podem se inscrever até o dia 25 de julho. Preste atenção para a data. Até o dia 25 de julho, através do site que está aparecendo aí no seu vídeo. Já anota, tá? Vai lá, entra, faz a inscrição. O valor da inscrição é um valor muito bom, por sinal, né? Bem baixinho ali, R$50,00 para todo esse arsenal de informação, né? Com pessoal de peso e mais um quilo de alimento não perecível. Os acadêmicos da FAG só... Tem inscrição gratuita. Só um quilo de alimento não perecível que tem que levar. A ideia nunca foi monetizar com isso. Foi, de fato, trazer esse tema para a gente conscientizar um pouco mais as pessoas. Mas tem os custos, né, doutor? Tem os custos, é. Não tem como, né? Então, é um valor simbólico, digamos assim. Mas a ideia é que a gente tenha adesão do máximo de profissionais aí, de pessoas interessadas por si, para a gente transformar um pouquinho o conhecimento que é um pouco raso e um pouco mais profundo ou despertar algum interesse. Olha, a gente incentiva mesmo, né? São essas iniciativas que fazem com que Cascavel seja reconhecida, né? Pela pujança na área médica, na área da saúde. Isso tudo só vem a somar. Se você quiser mais informações, tem o Instagram do Caop, que a gente pode divulgar aqui o seu também, doutor Mauro? Caop, arroba, caop, ponta anestesia, certo? O seu? O meu é Mauro Underline Assad, tem no Instagram do Simpósio também, arroba, S-N-G-P-P, são as siglas do evento. Perfeito, como está aparecendo aí no seu vídeo. Da FAG também, me perdoa, mas nas redes sociais da FAG também está com a divulgação. Tem toda a divulgação aí para as pessoas fazerem as inscrições. Isso aí. Tá certo, então. Mais alguma coisa, doutor Mauro? Obrigado pelo convite, pela atenção. Obrigado pela audiência de todos. Imagina, eu que agradeço, tá? Sucesso para vocês no evento. Muito obrigado, a gente se vê lá. Se Deus quiser. A gente vai ficando por aqui lembrando que para você receber as notificações de novos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, com a segurança, com a seriedade e credibilidade da TV Medicina, e saúde, é só se inscreverem no nosso canal. A gente se vê, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto